Todos os anos, o Outubro Rosa incentiva a prevenção e o combate ao câncer de mama. A mamografia é a forma mais eficaz para detectar a doença ainda em seu estágio inicial. Mesmo assim, grupos tradicionais ainda enfrentam dificuldades para ter acesso ao exame. Ciganas e indígenas estão entre eles. Pensando nisso, há fé que promoveu uma ação para atender essas mulheres. Veio a ideia, junto com a Secretaria de Estado, de a gente conhecer quem é a nossa população. E ficamos sabendo das populações tradicionais. São os pomeranos, os quilombolas, os ciganos, os pescadores, indígenas. Então é aquela população que tem mais dificuldade de acesso. Então, a partir daí, nós começamos a fazer uma ação, que é muito bacana. Porque nós vamos ao local, nós vamos aonde esse povo está. Nós socializamos as informações sobre prevenção de câncer. Nós viabilizamos os exames. Cerca de 15 ciganas estiveram presentes nesta clínica em Vitória. É a primeira vez. Eu nunca fiz isso. E como é a sua ação? Ah, a gente tem medo, né? Porque a gente tem alguma doença na mão, mas a gente não sabe. Aí a gente tem que fazer, né? Prevenir cedo e antes que não toma conta da gente. A iniciativa dessa ação para mulheres ciganas e indígenas é uma forma de mostrar que a doença pode estar presente em qualquer cultura. E a melhor maneira de prevenir é fazendo o exame. A médica radiologista diz que o diagnóstico precoce é muito importante. O câncer de mama, tirando pele, é o mais frequente na mulher. E a mamografia permite um diagnóstico precoce, antes da mulher ou o médico sentir com a mão. Quanto menor o tamanho do tumor, maiores são as chances de cura, menores são as cirurgias, com muita frequência não precisa fazer quimioterapia. A coisa fica muito mais simples. O trabalho da instituição continua após o diagnóstico. Durante todo o tratamento, a Afec oferece o suporte necessário. Se der alguma questão, alguma situação que possa apresentar uma necessidade de tratamento, a Afec, o Hospital Santa Rita, ela trata desse paciente. Então a gente fecha o ciclo de cuidado, que é uma das missões da Afec. A sensação que fica hoje para essas mulheres é a de amor. Está reconhecendo a gente como um ser humano, porque para muita gente o cigano não é um ser humano. Então, nessa sensação que nós estamos sentindo, nós estamos sentindo um ser humano. Entendeu? Que nós precisamos de tratamento igual aos outros mesmo. que os outros sentem, a gente também sente.